Eu trago para vocês uma análise agora sobre essa semana e como o Brasil se posiciona diante desse conflito na Venezuela por conta do resultado das eleições. Desde domingo estamos vendo um noticiário nacional tomado por informações sobre o resultado controverso das eleições na Venezuela. Entre os atores que mais protagonizam esse embrólio está o Brasil. Sob a cautela costumeira da diplomacia, deposita-se no Brasil a esperança de que a boa e também criticada relação com o regime do Nicolás Maduro seja capaz de render ao mundo uma saída para se cumprir o que ficou prometido, uma normalização da política venezuelana. Não se espera que sejamos os únicos a apresentar uma alternativa que depende da posição de atores de peso, a exemplo da China e da Rússia. Mas de reconhecer o potencial que o Brasil tem de mediar conflitos sem romper pontes. Papel compreendido, por exemplo, pela Argentina quando pediu ao Brasil para representá-la diplomaticamente após a expulsão do seu embaixador por Maduro. Mesmo diante das dificuldades internas, quando o PT rejeita a realidade e parabeniza a Venezuela por um processo eleitoral pacífico. Ou quando o Lula desconhece a gravidade do processo no país amigo, o Itamaraty finalizará a semana com saldo positivo. Ontem o governo divulgou uma nota conjunta, Colômbia e México participam desse comunicado, com mais uma cobrança sobre a transparência nas urnas venezuelanas. Essa nota pede, inclusive, algo que é muito valioso a nós, zelo de atores políticos e sociais ao se manifestar publicamente sobre o assunto para evitar a escalada da violência no país, que já registra mortes e sequestro de opositores. O próximo passo será mais desafiador, no entanto, e obriga o Brasil a pensar adiante. Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, é imprevisível o que Maduro fará sobre a promessa de divulgar a contagem dos votos. Mas se o fizer, o Brasil avalia pedir a checagem das atas de Maduro a algum órgão independente. Só de não engolir o que Maduro propõe, que é submeter as atas à Suprema Corte venezuelana, alinhada ao seu governo, os diplomatas brasileiros indicam que vão manter o Brasil em papel de destaque. Ainda que sozinho não consiga convencer Maduro a agir com transparência, nem impedir Lula e o PT de continuarem com os sinais trocados, ao envolver outros países e buscar somar forças por um processo transparente, o Itamaraty fará com que o Brasil saia do jogo pela porta da frente.